Se você não sabe e quer descobrir que bicho é esse aqui, tu veio no lugar certo. Esse bichinho aqui é um límulo ou caranguejo ferradura, um dos animais mais antigos ainda existentes na Terra. Estima-se que esse tipo de animal aqui vive na Terra há mais ou menos 200 milhões de anos, é muita coisa. Tipo assim, esses caras existiram ao mesmo tempo do que um megalodon, um tiranossauro-rex, um espinossauro e do que a gente. É muito louco isso. Ah, mas adivinha quem é que tá perto de extinguir esses bichinhos aqui? Não é o megalodon, não é o tiranossauro e nem o espinossauro. Somos nós. Isso porque nós descobrimos um composto no sangue desses caras aqui chamado LAL que nós usamos na indústria farmacêutica. Inclusive o sangue desses caras aqui é azul. Isso que tá rolando aqui inclusive é uma coisa que rola todos os anos. A indústria farmacêutica captura mais ou menos meio milhão desses animais aqui todo ano e extrai o sangue deles pra poder retirar esse composto e depois devolve esses animais na natureza, porém muitos deles morrem. Ou seja, isso não é nada sustentável. Essa semana mesmo saiu uma reportagem falando sobre esses animais e expondo esse problema que é a dependência da indústria farmacêutica global do composto que tá no sangue desses animais. E o outro grande fator também responsável pela diminuição de indivíduos dessa espécie é a poluição dos oceanos. Adivinha por quem também é provocada? Pois é. Ah, e outra coisa. Por mais que pareçam saídos de um filme de ficção científica, esses caras são completamente inofensivos pra nós.